Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Alguns têm alguns porquês, e aí em algum determinado momento a gente vai ter até genética envolvida nisso. Não tenho ainda estudos que falam e que provem esse problema com os spits. Mas a gente tem, sim, bastante relato. Então é até uma das coisas que... Próxima caixinha aqui que eu responder sobre raças, que eu vou soltar, e aí você meio que fica de olho sobre coprofagia. E eu vou falar sobre isso, porque você já é uma pessoa que veio falar, a gente já tem alguns casos dentro do manual, que spits tá tendo muita coprofagia, tá? O que era mais natural e que acontecia muito mais com o shih tzu, shih tzu é um problema genético, já virou genética já. Shih tzu vai ter coprofagia, é genético. Eles vêm com problema de coprofagia. É, eu tenho até um estudo, né? A gente tem uma veterinária que se chama Marcela Freitas, e ela fez um... participou de alguns estudos, e ela trouxe esses estudos pra gente falando que, cara, shih tzu vai ter coprofagia ligada à genética, é surreal. E com os spits ainda não é uma coisa 100%, tá? Mas como a gente tá vendo muito, muito provavelmente vai pintar alguma coisa aí em breve. O que nós trabalhamos ali com os spits em relação... Qualquer cachorro, tá? Não só necessariamente os spits em relação à coprofagia, ela tá ligada a três coisas. Três ou quatro coisas. Uma, pode ser porque esse cachorro ainda está com fome. Enquanto filhote, a gente tem que dar uma regularizada, né? Eu vi ali que você colocou três vezes ao dia. Então a gente tem que regularizar essa alimentação, e isso é até uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui por causa do seu processo de xixi e cocô no lugar errado. E quando a gente regulariza a alimentação, às vezes acaba comendo menos, não do que eles precisam, mas do que eles acham que precisam. E aí, ao fazer o cocô, aquele mesmo cheiro que ele acabou de ingerir, ele sente nas fezes. Ele fala, opa, comida de novo. E ele acaba comendo. Então a gente pode falar que é fome. Inclusive ela não comeu hoje à tarde. Pela manhã ela comeu pouquíssimo, ela me dá um trabalho danado pra comer. Eu passo assim, sozinha ela não come. Não come sozinha, de jeito nenhum. Assim, eu já... Acho que foi ontem que eu saí pela tarde. Eu não tô saindo de casa também, não consigo mais sair de casa. Ontem eu saí pela tarde, tentei, fiquei um tempão tentando dar comida pra ela, ela não quis comer. Aí eu fiquei com medo, não quis deixar ela com fome, deixei a comida lá no pratinho e saí. Eu voltei pra casa à noite e tava do mesmo jeito. Quem gostou? Do mesmo jeito. Então ela passa assim, uma hora, uma hora e meia, sentada no chão, dando comida pra ela. Não, cara, muito Deus. Porque ela perde foco, ela joga no chão, ela bota na boca e cospe. Não, vamos arrumar isso aí, senão você não vai ter vida. Daqui a pouco é uma hora, daqui a pouco é duas, daqui a pouco você tá aí com o cachorro sentado na mesa pra comer. Não, 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 vamos arrumar isso aí. O processo da regularização alimentar, ele vai influenciar no acerto e na frequência do xixi e cocô no lugar certo. Existe um passo a passo da regularização alimentar. Muito provavelmente, você foi lá no veterinário e o seu veterinário falou assim, ó, Lorena, o cachorro, a Mel, ela tem que comer x vezes ao dia na quantidade x. Correto? E aí, você tentou dar e não tá rolando. Ela não tá comendo. Se ela não está comendo, a gente pode descartar a situação, e o que eu falei pra você, de fome. Não é fome. Ela não tem fome. Então, a coprofagia dela, a gente descarta que é fome, tá? E a gente descarta em relação ao cheiro. Sentiu cheiro, tô com fome por comer. Não é isso, tá? A coprofagia dela é uma outra coisa. Quais são os outros fatores de coprofagia? Fome é o primeiro. Dois, é quando o cachorro às vezes come algo diferente do seu alimento. Então, vamos supor, sei lá, você deu fruta, porque isso pode acontecer. Rafa, não tô conseguindo dar alimentação, tô dando a fruta. Tô dando frango, tô dando carne, sei lá. Então, pode ser uma outra situação da coprofagia. Ó, a outra situação é deu bronca, rolou uma bronca pra esse cachorro quando ele fez a necessidade, mas a necessidade é fisiológica, ele vai fazer. O cachorro tende a se esconder de você pra fazer a necessidade. Feito a necessidade pra que você não veja e não brigue com ele, ele vai comer. Então, pode ser essa situação ou pode ser uma situação que é clínica. O que que é o clínico? Na função, na flora, no organismo, em alguma coisa do cachorro ali dentro tá disfuncional, tá? Geralmente, tem alguns nutrientes que a gente consegue suprir essa necessidade. A mama ou melanina é uma coisa que influencia ali no... Pra coprofagia que a gente pode dar pro nosso cachorro, né? É uma substância que tem numa mão que a gente dá pro nosso cachorro em partes mínimas que suprem essa necessidade que ajusta. Mas o ideal é que você passe no veterinário ou no utrólogo pra que ele te dê exatamente o que que é. Né? Porque ele vai ter que fazer exame. Se a gente só consegue chegar nesse porquê da coprofagia com o exame. Então, você vai trabalhar... Você vai trabalhar... Você vai pensar sempre nas duas coisas. Uma, a bronca, se ela aconteceu em algum momento ou não. Tá? Se ela não aconteceu você fala Rafa, bronca não é. Pelo menos da minha casa que não é. Então, a gente descarta. E aí, a gente vai sobrar um último só. Tem alguma disfunção ali no organismo que a gente precisa regularizar. Aí, o ideal é veterinário pra ele te passar o passo a passo.